Ocorreu em Alto Garças no último domingo, dia 12 de dezembro, a prova de Bike Festival MTB. O trajeto foi pelas ruas, avenidas e trilhas do município e contou com a participação de mais de 200 ciclistas. Um sucesso total, graças a Deus nós estamos conversando com muitos participantes, né? O que a gente peça, a gente sempre agradece a Deus, né? Ainda oportunizou aí de uma manhã muito gostosa, né? Sem aquele sol ardente, quente, né? Mas foi um sucesso, né? Tem alguns, parece acidente que aconteceu e a gente pede a Deus que não seja nada grave, né? E que corra tudo bem para a gente no futuro realizar, colocar isso aqui num calendário esportivo, como foi o atletismo ontem também. Mas está finalizando, a gente só tem que agradecer a todos os secretários, todos. O Kleber com a equipe dele, né? O Xalita, todos os secretários, porque o evento é da Secretaria de Esporte. Então, mas todos os outros secretários ajudou. Então, a vice Angelita também, sempre presente nos eventos, com a gente, né? Então, nós só temos que agradecer, porque hoje não é só o esporte. Aí vem a saúde que ajuda, é a contabilidade que agiliza a documentação, é a finança no pagamento. Então, isso é uma equipe que trabalha em pró de Alto Garça, de uma secretaria que ela realiza o evento. Que nem agora, já aproveito a oportunidade de convidar hoje, a partir das 15 horas, que já encontro com as crianças, né? Essa festa das crianças, distribuição de brinquedos, né? Tem alimentos, passeio do trenzinho, né? Então, isso, quem que vai ajudar? As outras secretarias vão ajudar a social. Então, tudo hoje está tudo interligado. Então, a gente só tem que agradecer a Deus, a todos os participantes. Tem pessoas aí acima de 500 quilômetros que vêm nos visitar. Que nem eu te falei, a economia do município cresce, né? Não tem aí nem quartos mais aí para aluguel, nada aí, né? Então, a gente é todos comércio movimentado. Isso que é importante, economia, fora a integração, interagimento que dá aí entre todo mundo, né? Interação. Bom dia, bom dia a toda a TV Cidade Verde aí. Agradecer a vocês por cobrir esse evento maravilhoso nosso aí. Todos vocês, parabéns pela TV de vocês lá, por estar sempre com nós aí. Eu acho que essa prova foi a primeira para ficar na história, entendeu? Tivemos várias falhas, entendeu? Tivemos muitas falhas. Estou gostando com o prefeito aqui agora, com a secretária de educação, a vice-prefeita. As falhas que nós tivemos. Só que, assim, eu acho que a parte crucial da prova, que é o termo de primeiros socorros, nós conseguimos dar o suporte. Nós estamos aí com a equipe hoje aí, médico. Quero agradecer de coração aqui o secretário Domingos por esse apoio para nós, entendeu? Muito, muito mesmo. E toda a equipe da saúde que está empenhada com isso aí. Tivemos um acidente aqui agora chegando aqui, né? Com a mulher de Rondonópolis. Mas chegou na hora. O médico, enfermeira técnica, enfermeira padrão, fisioterapeuta, ambulância. Então, assim, muito bem amparado na parte médica aqui. E dizer a vocês, você acompanhou a prova. Foi um sucesso. Eu acho que é um sucesso. O pessoal está contente. Um lugar bom para eles ficar arejados aqui na escola. Agradeço muito à secretária Vânia, por proporcionais para nós também. E vai ficar no calendário. Entendeu? Vai ficar no calendário para o ano que vem. Eu fico nas Catarias. Se o Claudio nem aceitar, né? Mais três anos aí. Nós vamos ter mais três anos de prova. Se Deus quiser, né? Nós vamos estar aí no final do ano com outra prova dessa aqui. E você falou, Glorinha, que está encerrando o evento da... É uma cidade da cidade. Mas o esporte ainda não para. Entendeu? Nós estamos saindo com ônibus de criança agora para a Copa Azul, lá em São Simão. Vamos ter o campeonato de futsal sub-17. Vamos ter o campeonato de vôlei do município. E o campeonato de vôlei aberto. Essa semana é cheia para nós ainda. Muito bom, né? Assim, pela primeira vez fizemos essa... Ontem a corrida, hoje o ciclismo. Muitos participantes de fora, cidades vizinhas. Então, assim, eu acho que é um marco aí, mais um marco para a gestão e para autogastas, né? Vamos manter uma tradição aí que a gente possa realizar todos os anos esse evento e procurar melhorar cada vez mais, né? Agora, sem contar também que a economia do nosso município ganha muito com eventos como esse. Sim, sim. Os hotéis lotados, né? Padarias, enfim, supermercados. E acaba movimentando todo o comércio, né? Isso é muito bom. Após uma pandemia, né? Tudo é muito válido. Agora, mais eventos a prefeitura também tem ainda para esse ano, né? É, esse ano ainda tem as finalizações. Terceira idade, pro jovem, né? Tem ainda as confraternizações das escolas. Enfim, mas eu acho que estamos fechando aí com chave de ouro, graças a Deus. E pensar que Deus ilumine o nosso 2022, que possamos começar aí também com o pé direito e tudo dará certo. Com certeza, né? Nós somos uma equipe, a gente sempre procura trabalhar em parceria, um ajudando o outro, né? E aí nós disponibilizamos espaço aqui da escola, com toda a estrutura, com o pessoal, para dar uma acolhida aos nossos visitantes. Nós sabemos que existiu algumas falhas, né? Mas esse é o primeiro ano. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar na história de Alto Garças. E para o próximo ano, com certeza, nós estaremos fazendo melhor. Agora, secretária, a senhora acompanhou aí todos os dias de prova. Como que a senhora tem visto a participação do pessoal? Olha, participação muito boa, né? Só que eu acredito assim, a população de Alto Garças deixou um pouco a desejar, né? Poderiam ter participado mais, né? Ter vindo a brilhantar o nosso evento, mas com certeza não vai faltar oportunidade, né? Caramba! Obrigado.